Fala aí galera, tudo beleza? Rapaz, que jogo foi esse, hein? Jogo eletrizante entre Santos e Ceará, Ceará e Santos na Arena Castelão. Terminou com vitória Santista por 1 a 0, um jogo de seis expulsões, várias chances de gol criadas e uma bola só na rede. Se inscreva no canal, acompanhe sempre o Sou Futebolês em todas as nossas redes sociais, além aqui do YouTube, também no Twitter, Facebook, Instagram. Fique de olho sempre no Sou Futebolês porque você estará sempre muito bem informado, isso eu garanto. Vamos falar do jogo, né? Que já começou logo no início, 1 a 0 Santos, tudo o que o time visitante queria para conseguir ter um pouco mais de tranquilidade na partida. O Santos, o Kuka, ao longo da semana já havia dito que está preocupado com a maratona de jogos, precisava poupar alguns jogadores por isso e aí você começa um jogo como visitante, faz 1 a 0 com oito minutos de bola rolando, isso dá um conforto com certeza para a equipe. A partir desse gol do Santos, ainda era início de jogo, ainda os dois times estavam se estudando muito, a partir do 1 a 0 do Santos, gol esse do Felipe Jonathan, a lei do ex que não falha nunca, golaço, né? Diga-se de passagem, o Felipe Jonathan pegou muito bem na bola, meteu uma curva espetacular, 1 a 0. E aí o Santos foi todo para trás, recuou e não deu espaço para o Ceará. O Ceará não conseguiu produzir no primeiro tempo, ficava com a bola, rondava a área, mas não conseguia criar grandes oportunidades. O único bom momento mesmo do Ceará no primeiro tempo foi uma falta que o Vina cobrou muito bem, mas não conseguiu dar força na bola. E aí o se ele tivesse conseguido dar mais força, o João Paulo não chegasse a tempo. Mas, em resumo, foi a única boa oportunidade do Ceará no primeiro tempo, a única boa oportunidade do jogo no primeiro tempo, fora o gol do Santos. No segundo tempo, a partida mudou de figura porque o Ceará, além de conseguir pressionar, além de ter muito mais posse de bola, além de adiantar as linhas de marcação, não deixar o Santos sair jogando, não dar espaço para o Santos em campo, conseguiu criar oportunidades, começou a assustar. Uma grande oportunidade, a primeira grande oportunidade foi com o Leandro Carvalho. Num lançamento espetacular do Vina, ele coloca o Leandro Carvalho na cara do gol. O Leandro domina bem, mas na hora de fazer o gol, não finaliza tão bem assim. O João Paulo cresce para cima dele e faz a primeira grande defesa. Depois, quem tem uma grande chance é o Matheus Gonçalves. Mais um passo do Vina, Matheus Gonçalves recebe a bola num contra-ataque maravilhoso do Ceará, tudo certinho, mas também não teve muita criatividade na hora de finalizar, porque o João Paulo chegou pressionando, chegou abafando, saiu muito bem do gol. E aí faltou um pouco de criatividade do Matheus. Poderia ter tentado driblar, ou tentado cavar por cima, fazer um gol de cobertura. Não só porque seria um gol bonito, não, não é por isso que deveria ter escolhido essa opção, mas porque o João Paulo, repito, saiu muito bem do gol, acabou fechando os espaços, fez mais uma boa defesa, o Ceará perdia a segunda boa chance. O jogo seguia 1x0 para o Santos, seguia com o Ceará batalhando, o Guto fazendo alternativas, fazendo substituições para dar mais alternativas ofensivas ao time, colocou o time para frente, amassou o Santos, deixou o Santos todo no campo de defesa, o Santos se virava como podia, e além da falta de capricho do Ceará, também tinha a grande atuação do João Paulo, que fez boas defesas. Teve também a trave, que parou uma finalização muito boa do Vina. Enfim, o Ceará amassou o Santos, tentou de todas as formas fazer o gol de empate, mas não conseguiu chegar lá. Já na reta final de jogo, tudo se perdeu, principalmente o Wagner Heuwey, meu irmão, que arbitragem pífia péssima do Wagner Heuwey, principalmente nessa segunda etapa, no final da partida. Teve uma falta, ele marcou uma falta do Samuel Xavier no Sanches, o Sanches ficou caído, e o Samuel Xavier ficou indignado, achando que o Sanches tinha se jogado, e foi lá cobrado o jogador do Santos. Aí toda a confusão começou. O Luan Pérez saiu lá de Santos, veio correndo feito um louco, atropelou o Samuel Xavier e foi muito bem expulso, direto. Foi expulso cartão vermelho direto. Aí o assistente chamou o Wagner Heuwey e foi lá dizer que o Samuel Xavier fez alguma coisa. Confesso que eu não consegui ver nada do que o Samuel Xavier tenha feito, e o juiz foi lá e expulsou ele também. Para mim, uma expulsão errada, uma expulsão mais para compensar a expulsão do Luan Pérez do que por qualquer outra coisa. A punição para o Samuel Xavier tinha que ser o cartão amarelo pela falta que ele fez e pela confusão que ele começou arrumando ali no campo. Mas o juiz botou um jogador para fora, o Ceará depois disso tentou de novo voltar a fazer pressão, mas já estava muito nervoso no jogo, os jogadores já não conseguiam se concentrar tanto, não conseguiam criar tanto. E aí quem foi expulso foi o Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco foi expulso de forma correta. Já tinha o cartão amarelo, fez uma falta para cartão amarelo, recebeu o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho foi expulso embora do jogo. Só que aí depois, logo depois, o Wagner Heuwey apareceu de novo com mais uma expulsão que eu não entendi. O Alisson disputa uma bola, o cotovelo dele de fato atinge o jogador do Ceará, mas um lance totalmente casual, não achei falta, não achei nenhuma intenção para vermelho. Claro que às vezes o cara pode levar um cartão amarelo ou até mesmo vermelho sem ter a intenção de ter feito a falta, mas não foi o caso, não era uma falta para expulsão e ele acaba compensando a expulsão do Bruno Pacheco, mostrando o cartão vermelho para o Alisson e a partir daí praticamente não teve mais jogo. Ceará muito nervoso em campo, um jogo muito picotado, o Santos também parou demais porque tinha essa vantagem de 1x0 no placar e quando o jogo acabou, vitória do Santos, mais expulsões. O Guto Ferreira, treinador do Ceará, foi lá dentro de campo reclamar com o arbitragem e levou logo o cartão vermelho. Já chegou para reclamar, já foi logo expulso, para não ter conversa com o Wagner Heuwey. E aí depois o Leandro Carvalho, que já havia recebido o cartão amarelo durante a partida, também foi expulso porque também foi reclamar com o árbitro, recebeu o segundo cartão amarelo e por consequência o vermelho. Ou seja, o Ceará não terá o Samuel Xavier no próximo jogo, já não teria ele por causa do cartão amarelo e não vai ter por causa do cartão vermelho. Da mesma forma, o Bruno Pacheco expulso não joga, o Leandro Carvalho expulso não joga, o Guto expulso não pode comandar o time à beira do campo. Enfim, um prejuízo imenso para o Ceará que vai ter nada mais, nada menos que o Internacional pela frente na próxima rodada. Bom, esse é o resumo do jogo. Um jogo muito confuso na arbitragem, uma arbitragem muito ruim, com muitas expulsões e um Ceará que fez um grande segundo tempo, criou diversas oportunidades, dominou o jogo, saiu para o jogo, não ficou um time muito só na defensiva, até porque perdia, precisava ir para cima, mas demonstrou força ofensiva, precisou ir para cima e conseguiu construir boas jogadas, conseguiu construir grandes chances, faltou mesmo capricho e também um pouquinho de sorte na hora de pelo menos empatar esse jogo. Se inscreva no canal, não se esqueça, comente aqui no vídeo também, deixe a sua observação, o que você achou dessa partida, a gente se encontra numa próxima. Valeu, um grande abraço!